Olá pessoal, hoje eu vim mostrar esse modelinho aqui, como ele fica configurado no Android. No outro vídeo eu mostrei o review completo das funções que vem nele, que é o S8 Smartwatch modelo Ultra, na versão mais barata da China, com a telinha pequena. Eu mostrei todas as funções lá, hoje eu vou mostrar como ele fica conectado no Android. Antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar o link desse modelo na descrição e também o link do nosso site com outras opções de smartwatch também, tanto da Shopee quanto do AliExpress. Esse modelinho aqui eu adquiri na Shopee, vou deixar o link. Então vamos começando, me siga também nas redes sociais. Então vamos lá pegar aqui o reloginho, mostrar aqui os detalhes para vocês. Ele tem uma qualidade boa, tá gente? Aqui é só desenhos, é fake, ele não tem um clique de pulseira, mas ele tem uma qualidade muito boa, pulseira macia, fácil de encaixar, tá? E ela fica bem firme também. Ele tem dois botões, dois botões, liga no segundo botão. O estilo de carregador dele é case, você encaixa os pininhos aqui, ó. Coloca ele dentro da case. Coloca na entrada USB para carregar. Ó gente, o tamanho dele não é 49, ele é quase do tamanho desse aqui, 40 milímetros. Esse aqui é o modelo da Apple, série 6, 40 milímetros, olha só. Ele é um pouco mais largo e na altura um pouco maior, mas é um modelo pequeno, tá? Vou colocar aqui no pulso. Meu pulso mede 16 centímetros, ele ficou bem bonito, se não ficou grande. Tem um botãozinho laranja aqui e eu vou mostrar agora a telinha dele. A telinha dele é com bastante bordas, gente. Mas ele é um modelo, custa menos de 40 reais. Então, veja aí se vale a pena para vocês. Vou deixar o link, como eu falei. Tem esses mostradores. O aplicativo dele é o Refine. Tem funções de... ele faz e recebe chamadas. Dá para ajustar o brilho aqui pelo relógio, olha. Tem um brilho bem legal. E aqui é o QR Code para você escanear. Vai abrir a câmera e vai escanear. Aqui ele vai levar direto para o aplicativo para baixar. Esse aqui é na versão Refine. Esse é o aplicativo. Dele é o Refine. Olha só o nome dele aqui. Você vai aqui na opção Play Store. Eu já instalei, vou abrir aqui junto com vocês. Baixo de vocês pelo QR Code. Se não for esse aplicativo, a configuração é diferente, tá, gente? Vou colocar no perfil. Aqui no perfil a gente vai buscar dispositivo, permitir. Dentro da configuração aqui do Android, você tem que... Está dando permissão, olha, a todos. Ó, não está permitida a câmera e a localização. Quando não está permitida a localização, a meteorologia não vai funcionar. Então, remover permissão de tela, não. Aí você tem que verificar aqui. Volta no aplicativo. Não pode ir no Bluetooth, porque senão ele não vai aparecer aqui. Aí ele já foi detectado aqui. Não precisa ligar Bluetooth, tá, gente? Ele aparece mesmo assim. Pronto, ele já está conectado aqui no aplicativo. Ele estava solicitando para aparear no Bluetooth de chamadas. Que é aqui que você tem que ir no Bluetooth. Pressiona. Aí aqui você vai ligar aquele Bluetoothzinho que eu mostrei a vocês. Então, já está ativo. Para aparecer aqui, o Atical. Vou até colocar do Sparear nesse aqui para não atrapalhar a gente. Procurar o dispositivo. Vou desligar e ligar novamente. O Atáudio. Não é o Atical, é o Atáudio. Vai clicar em Parear. Aí aqui, para voltar o áudio de chamadas para o celular, você vai desativar aqui o áudio, certo, gente? Quando o áudio estiver ativado aqui, o som vai sair no relógio. Então, vamos fazer aqui uma chamada para testar. Ainda não tem mensagem de WhatsApp. Eu vou mostrar como chega as mensagens. Já está pronta aqui, fazendo chamadas. Vai para aumentar o som. Vai aqui no celular e aumenta para o áudio sair mais alto aqui no relógio. Então, aqui eu vou mostrar agora os mostradores. Vai configuração do dispositivo. Encontrar dispositivo. Várias funções legais aqui. Modo vestir, lembretes. Mudança de tema. É a cor aqui da tela. Mostradores do relógio. Na versão Refine. São todos desse modelo aqui. Que é para mudar a foto. Dial são os mostradores. A maioria pagos agora aqui no Refine. Vou colocar aqui essa mini. Ela é de graça. Olha só como ficou o mostrador. Esse mostrador da mini. Ele fica bem bonito. Fica bem discreto. Porque não dá para ver as bordas, né? Tem vários outros mostradores aqui com a tela escura. Como esse aqui. É uma opção para não ver as bordas. E, gente, só lembrando que ele é uma opção muito baratinho, né? É o mais barato da China. Aí vocês veem se vale a pena. Olha, tem mostrador do Mickey e da mini. Aqui é o mostrador da mini. Olha, gente. Ele tem muitas opções nesse aplicativo. De mostradores bem bonitos e gratuitos aqui. Com a telinha escura, como eu falei para vocês. Olha só esse. Outro estilo de Mickey. Tem muita opção aqui. E aqui tem várias funções. Você utilizando ele sincronizado no aplicativo. Você consegue ter um resultado melhor na parte de esportes. Utilizando o GPS sincronizado aqui do celular. Olha só. E aqui no perfil você consegue fazer a configuração. Ativar aqui o lembrete de mensagens. Olha. Todas as mensagens que deseja receber. No relógio. Agora eu vou mostrar como chega as notificações aqui. Olha, gente. Chega dessa forma. Com o número do contato. E ler apenas um trechinho. Tá? Não dá para ler a mensagem completa. Não responde. E não envia áudio. Tá? Só ler um trecho da mensagem. E aqui é um botãozinho de atalho para a parte de corridas. Olha. Parte de exercícios. Então o modelinho tem várias funções. O botãozinho aqui. Ele não muda, tá? O estilo de menu. Você vai mudar aqui nessa partezinha. São cinco estilos. Vou colocar aqui na lista. Para passar aqui para vocês verem. Quais as funções tem nele. Eu mostrei tudo completinho lá no... No vídeo de review. E como configura no iPhone. Tem até cronômetro nele. Não tem calculadora, tá, gente? E aqui a parte do clima. Ele não sincronizou ainda. Parte de saúde. Que aqui é a partezinha toda completa. De batimentos e fracos cardíacas. Olha. E oxigênio. Vem todos em um só. E aqui para redefinir. E sobre o modelo. O AT. Então é isso, gente. Comentei o que vocês acharam desse modelinho. Vai ficar o link na descrição. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.